A gente procura! A gente procura pela casa! Seu bilhete deve tá em algum lugar! Olha, um bilhete inteiro da loteria que nós três poderíamos ficar bilionários! Meu Deus do céu! O bolinho de dinheiro que a Malvina me deu minha mãezinha querida me deu, rapaz! Pediu pra me entrar nessa vaquinha e eu não sei onde o Zacarias botou o diabo do bilhete, rapaz! Zacarias vígula! Eu vi você entregando esse bilhete pro Dedé! Pra mim não! Pra mim não! Você que ficou com o bilhete de loteria! Eu? No sábado eu dei o bilhete de loteria pra você, um bilhete inteirinho! Eu quero morrer frito! Se eu botei isso em algum lugar! Pera aí! Tô lembrado, rapaz! Como não, rapaz? Como não? Você vem falar isso pra mim? Ô rapaz, o Ceará! O rapaz tava aqui e eu entreguei a ele que ele ia pra cidade pra ele conferir isso pra nós! O bilhete de tombo? Ele é um grande lance! Foi, rapaz! Mas o Didi já mudou dessa casa aqui há muito tempo! Não, ele mudou, mas não tem problema! Eu tenho o telefone dele, eu sei onde... Qual o número do telefone dele? É, aquele mesmo dinheiro! Tá, então tá! Vai, vai que eu... Eu vou falando o número do disco! Então vai! Vai! Duas redes, três cocos... Defendendo o sindicato do Ceará, rapaz! Lá por causa da sua turma! Alô! Didi! Oi, tudo bem? É, sabe o que eu tô telefonando pra você? É sobre aquele bilhete! É, bilhete de loteria que o Mussu deixou pra você conferir no sábado! Você sabe se ele foi premiado? Claro que foi premiado, filho! E sim! Eu sou a pronta! E sim! É... Eu sou a pronta!